Me lembra, agora Deus, quando tá comigo que você sabe, porque é pra Ele, é tudo pra Ele, agora é pra Ele, é tudo pra Ele, é tudo pra Ele, também quero te perguntar, será que tu sabe? Qual é a idade do meu Deus? O seu aniversário, enfim na pele, que carro ele usa, para andar na guerra, sabe? E que sapato cabe no seu aniversário, quantos metros tem a sua casa, e em que faculdade ele se for? Qual o valor do seu patrimônio, o seu aniversário, o seu aniversário, quem me ensinou, a gloria, quem te levantou o que mais? Qual o valor do seu aniversário, quem me ensinou, 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 quem me ensin O que você quer fazer aqui? 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 O que você quer fazer aqui?